Estrela de veludo, fã de quase tudo, negra como os olhos do meu bem. Estrela pequenina, cisco na retina, tá te ando além, do além, do além. Minha estrela errante, solta do barbante, nesse imenso céu de papelão. Estrela desastrada, sai na madrugada, desgarrada da constelação. Minha estrela desplicente, quase esquece de brilhar. Como a dor que a gente sente, nasce, cresce e vaga, e vaga. Estrela de tijolo, seca sem miolo, nem casca de luz pra disfarçar. Estrela de resina, doida lamparina, pedra de neblina no olhar. Estrela de arame, quando em que andai-me, deixaste guardada a tua luz. Estrela de betume, como qual cartume, de impossíveis astros te seduz. Minha estrela inconsequente, quase esquece de brilhar. Como o amor que a gente sente, expande, explode, e acaba, e acaba. Minha estrela inconsequente, quase esquece de brilhar. Minha estrela inconsequente, quase esquece de brilhar. Obrigado. Minha estrela inconsequente, quase esquece de brilhar. De novo meio 2co. E até